RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar as unidades de medida padronizadas de capacidade. Capacidade nada mais é do que o volume interno de um recipiente. Por exemplo, se eu tiver um copo aqui, e o volume desse copo é o quanto ele ocupa no espaço, e o volume do interior desse copo é o que chamamos de capacidade. Basicamente, é o quanto ele pode reter as coisas. E, claro, capacidade é diferente de volume, e existem vários meios de medir essa capacidade. Provavelmente, você já ouviu falar uma xícara de chá, uma colher de sopa, mas, nesta aula, nós vamos falar de duas unidades padrões, que são o litro, que nós representamos por um L, e o mililitro, que nós representamos por ML. E essas unidades estão presentes no nosso dia a dia. Provavelmente, você já viu no mercado refrigerante de 2 litros, não já? Então, é uma unidade padrão. Não importa a marca do refrigerante. Independente da forma da garrafa, se tem 2 litros, significa que essa garrafa tem uma capacidade de reter 2 litros de líquido. Ou seja, tem uma capacidade de reter 2 litros de refrigerante. E também tem garrafas menores, não tem? Como, por exemplo, 600 ml, que significa que tem uma capacidade de 600 mililitros. e essas duas unidades de medida se relacionam. Toda vez que você tiver 1.000 mililitros ou 1.000 ml, isso é a mesma coisa que ter 1 litro. É importante você saber essa comparação. Isso significa que, se você tiver uma garrafa com uma capacidade de 1 litro, você pode, por exemplo, utilizar esse copo aqui. Vamos dizer que ele seja de 200 ml. Então, essa garrafa de 1 litro vai ser a mesma coisa que 5 copinhos de 200 ml. Ou seja, se você tiver uma garrafa com uma capacidade de 1 litro cheia e quiser encher copos de 200 ml, você vai encher 5 deles. Tente fazer isso em casa. Então, você enche esses 5 copos e essa garrafa fica totalmente vazia. E isso mostra que 1 litro é igual a 1.000 ml. Fica fácil de perceber isso com os copos. 200 ml em cada copo vão dar a mesma coisa que 1.000 ml se somados. O mililitro, geralmente, é utilizado para medidas menores e o litro para medidas maiores. Mas, às vezes, você pode utilizar até mesmo uma combinação das duas. Por exemplo, um pote de sorvete, aquele sorvete de napolitano bem gostoso. Quando tiver 1,5 L em sua embalagem, você sabe o que isso significa? Isso significa que nós temos 1 litro de sorvete mais 500 ml, ou seja, 1 litro e meio. o próprio refrigerante. Tem refrigerantes que possuem a capacidade de 2,5 L. Isso significa que a capacidade desse refrigerante, ou seja, o quanto ele pode reter de líquido, é de 2 L mais 500 ml, ou 2.500 ml, porque, lembra, 1 L é igual a 1.000 ml. Então, 2 L é o dobro disso aqui, portanto, é 2.000 ml. Por isso, é importante você conhecer essas duas unidades de capacidade. Elas são muito presentes no nosso dia a dia, e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!